É, entendeu? O Cláudio Manuel, se vocês procurarem, ele foi no meu programa um ano ou dois anos atrás. Não sei se foi 2019 ou 2018. E a gente fala disso. E o Cláudio Manuel fala... Tá no YouTube, podem procurar. Cláudio Manuel De Noite. E ele fala, ele relata que o Cacete Planeta sempre zoou. Zoava o Itamar, zoava o Collor, zoava o Fernando Henrique. E aí na era Lula, eles zoavam o Lula. E ele falou que pela primeira vez, começam a vir os carinha. Isso aí não pode falar não, hein, velho? Não, mas como não? Eu zoava o Fernando Henrique. Não, mas o Lula não pode zoar. Porque ele é da classe operária. É, foi a primeira vez que começaram a pôr no canto que não pode zoar, entendeu? Que bizarro, cara. Porque assim, isso... Não tem outro nome. Isso é, porra, censura. É, mas o PT sempre teve essa vontade, né? Eles vivem falando, não, temos que regulamentar... Democratizar a mídia. Regulamentar a mídia. É, o que era regulamentar a mídia? O que é regulamentar? Eles ainda insistem nisso, inclusive. Mas sabe, mas assim, beleza. Eu acho que hoje a máquina do PT está muito mais fraca porque eles estão fora. Eu acho que a crítica construtiva é fazer quem tem a máquina hoje, que é o governo atual. É. Então, acho que a gente começou a falar do PT porque a gente começou a falar do governo atual. E essa foi uma decepção que eu tive, porque durante muito tempo o discurso era ó, esse governo sufocando a liberdade de expressão. Olha o que o Franklin Martins está querendo fazer. Olha o que o governo está querendo fazer. A gente precisa zelar. O que eu achei? Quando mudasse o governo, eles, o atual governo, ia pôr um raio-x na máquina de assassinar a reputação do governo anterior. Não que ia perder tempo criando a sua própria máquina, criando o seu próprio gabinete do ódio. Eu acho que isso foi uma escorregada, foi uma desgraça tremenda, cara. Os caras é que deviam estar... O governo atual é que devia estar colocando na parede as fake news do governo anterior, das quais tinha uma máquina gigantesca. Brasil 247. Esses blogs eram tudo... Catraca livre. Tudo indiciado na Lava Jato. Os caras ganhavam dinheiro. Os caras faziam parte de uma máquina. É uma propaganda. Um braço de propaganda. E os caras foram tão podres. E você sabe, foram com tanta sede ao pódio em tão pouco tempo que eles montaram o próprio gabinete dos caras de quatro... Fizeram igual. Tchau. Tchau.